No Tag Games de volta, Igorizala, dessa vez eu vim trazendo um tutorial super simples, super rápido aí pra vocês fazerem no PES 2017. Eu juro pra vocês que eu não conhecia esse tipo de chute. Na verdade eu já vi algum adversário meu usando isso contra mim e eu ficava pensando, puta que pariu, como é que o cara chuta dessa forma e faz gol? Então eu pesquisando e tentando fazer aí no modo treino, o inscrito meu me informou, o Alejandro Oliveira, muito obrigado por ter me dado essa dica. Me deu essa dica de como fazer esse chute, que se chama Knuckle Shot, é muito conhecido já no FIFA se eu não me engano e no PES 2017 a gente sabe que também existe. Se trata da seguinte forma, vocês pegam a bola e vão em direção ao gol. Se tiver em direção ao gol e tiver a oportunidade de chutar, cara, chuta tipo muito forte, o máximo que vocês puderem e depois chutem daí apertando o quadrado uma vez até encher quase toda a barrinha ou a metade da barra dependendo da posição que vocês tiverem. Daí vocês vão treinando aí até vocês acharem a força ideal do chute pra vocês, dependendo da distância. E apertando o quadrado de novo, depois de ter agido a barrinha, vocês vão fazer um chute que a bola vai forte e um pouco mais baixa do que o normal. Se vocês apertarem só o quadrado uma vez, vocês vão ver a bola subindo, ela sobe muito e às vezes isola, isola ela, tocando ela pra muito longe do gol. Então você apertando o quadrado uma vez, segurando bastante bem forte, né, e depois apertando o quadrado mais uma vez, ele dá esse chute que faz um efeito da bola em direção ao gol. Um efeito, vocês podem ver aí o do Cristiano Ronaldo que fez um efeito muito foda, velho. Que a bola ia muito longe, porém, como eu apertei o quadrado de novo, ela fez uma curva e entrou. Bom, então é isso aí, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui, era mais uma dica que eu queria passar pra vocês mesmo. Treinem, treinem bastante, eu já tô treinando esse tipo de chute aí no modo treino livre, e com certeza eu vou começar a usar isso aí nos meus próximos jogos aí que eu fizer. Porque, velho, sério, o chute é muito, muito preciso. É só tu aprender a fazer esse chute, dominar essa técnica, que vocês vão ter muito sucesso aí nas suas finalizações. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal se não conhecer ainda. Nos vemos no próximo vídeo, forte abraço a todos e falou!